Hoje vamos fazer uma das minhas receitas favoritas, que é tão rápida e fácil de fazer, com mesmo poucos ingredientes. É uma bebida feita com humor. Humor é esta mistura que é simplesmente, para mim, uma das minhas favoritas. Aliás, todas são as minhas favoritas, por isso é um bocado difícil, mas cada uma, eu acho, tem a sua altura para tomar durante o dia. Eu tenho estado completamente viciada nesta, por isso que é uma mistura de curcuma, com especiarias como o cardamomo, a gengibre e depois tem plantas medicinais, muito associadas à medicina tradicional ayurvédica, que ajuda a acalmar, a aliviar a tensão, a trazer mais bom humor, mais motivação à nossa vida e, como são plantas medicinais, no fundo são adaptogénios, são plantas medicinais que nós tomamos e, se tomarmos diariamente, vai criar uma resistência, no fundo, a ficarmos mal dispostas. Por isso é muito bom. E depois também tem fatores todos anti-aging, porque a curcuma, como sabem, é muito bom para a pele, é um anti-inflamatório interno, por isso acalma tudo o que seja a inflamação interna, por isso convém mesmo tomar curcuma diariamente e com o gengibre também ajuda muito a impulsionar o sistema imunitário, por isso a trazermos mais saúde, por isso porque não tomar esta bebida dourada deliciosa diariamente, por isso vamos fazer a receita. Então o que é que vamos precisar? Vamos precisar do humor. Vamos utilizar também ghee, com aquela receita que nós fizemos no outro dia, que isto aqui é o que sobrou do outro dia, vamos utilizar leite, o leite que eu mais gosto de usar é o leite de amêndoa, este aqui é o leite de amêndoa sem açúcar, pode utilizar qualquer outro tipo de leite, pode utilizar leite de coco, leite de sementes de cânham, que também fica muito bom, por isso utilizo o que gostar mais. Por isso o leite, este leite está quente, está bem? São os três ingredientes, vamos dar aqui uma colher. Começamos por pôr o leite quente no liquidificador, só é preciso uma colher, eu acho que uma colher de chá é suficiente, e ghee, o que sobrou. Dá assim uma colher de chá também, não tenha medo, é uma gordura boa, vai fazer bem, não precisa de mais nada, não precisa de adoçar com nada, não precisa de absolutamente mais nenhum ingrediente. Basta fechar e bater. Convém bater na velocidade mais alta durante assim uns 40 segundos. É tão rápido quanto isto. Já está com aquela espuminha que eu adoro, e o que é que eu gosto também? Adoro utilizar a minha chávena favorita, esta é da Anna Westerland, como sabem que eu adoro todas as coisas da Anna, e é tão bonita. Eu acho que isso também é uma maneira de, eu acho que desacostamos de nós, aquela maneira, aquele miminho, a ver se é assim num copo qualquer, uma chávena rachada, não. Utilizar uma chávena que nós gostamos bastante, eu acho que também ajuda a transformar toda esta experiência de beber esta bebida, que nos faz tão bem à saúde e ao coração. Está com esta espuma maravilhosa. E não tenha medo, pode beber esta bebida às vezes quiser, de manhã, à noite, durante o dia, porque não vai causar nenhuma sonolência, também não vai ser aquela coisa muito energética, e é mesmo bom para ajudar simplesmente a ficarmos mais bem dispostas. E tem um sabor delicioso por isso. Saúde! É tão boa, a sério. Tem um sabor divinado. Devíamos experimentar.